Porque o Conselho Estadual de Educação se reuniu neste final de semana e acatou um novo pedido feito pela Secretaria Estadual de Saúde para que as aulas presenciais não retornassem agora. Então, este mês continua da mesma forma, as aulas online, as escolas se virando para poder aí passar o conteúdo para os alunos. No mês que vem seria, entre aspas, as férias escolares conforme o calendário. Aí, no mês que vem, no final, o Conselho vai aguardar que a Secretaria Estadual de Saúde emita uma nova orientação para saber se as aulas voltam ou não realmente em agosto. Mas a previsão é que elas retornem em agosto. Ao meu lado está aqui o presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio Roberto de Castro, que vai dar mais informações para a gente a respeito destas orientações que serão repassadas agora para a comunidade escolar. É isso mesmo, presidente? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. Na sexta-feira, a saúde emitiu nota técnica recomendando que as aulas presenciais sejam suspensas até 31 de julho. Então, nós renovamos o regime especial de aulas não presenciais até o dia 30 de junho. E, como o calendário escolar prevê, o mês de julho será destinado a férias. Na segunda quinzena de julho, o COE, mais Secretaria da Saúde, vai se reunir e vai dizer se há possibilidade ou não, no final do mês de julho, das voltas às aulas presenciais no mês de agosto. Aguardando, então, o posicionamento da Secretaria da Saúde, o Conselho, então, vai se reunir novamente para este fim, ao final do mês de julho, para saber se nós vamos renovar o regime especial de aulas não presenciais ou se a gente já vai estar liberado para voltar às aulas de forma presencial. Presidente, o Conselho já fez aí uma análise dos impactos que essa atitude lógica emergencial foi tomada pode afetar ou não o calendário escolar, o estudo dos alunos, o conteúdo a ser adquirido? Bom, o maior esforço do Conselho Estadual de Educação é na manutenção do sistema educativo do Estado de Goiás. Nós já fizemos uma série de reuniões com os conselhos municipais, com as secretarias municipais de educação, com as escolas da rede privada, sempre no esforço de manter vivo o sistema educativo. É claro que essa avaliação só poderá ser feita no momento que nós estivermos com as aulas presenciais. O governo federal, através da medida provisória, já liberou os 200 dias letivos, agora o nosso esforço é de como que nós vamos trabalhar as 800 horas. O segundo semestre vai ser um semestre desafiante, nós esperamos que possamos o mais rápido possível, com tranquilidade, com o protocolo de saúde, voltarmos às aulas normais. E aí sim, então, vai ser computado de que forma essas horas-aulas vão ser tratadas, ora presenciais, ora não. O senhor falou no segundo semestre, então há um plano a ser elaborado já, de imediato, para que os alunos não fiquem prejudicados nesse ano letivo, né? Sim, além disso, é bom adiantar aqui, foi montado um comitê com a Secretaria de Educação, escolas da rede privada, a Secretaria de Saúde, para determinar de que forma vão ser esses protocolos quando nós pudermos voltar. Há um grande consenso de que esse retorno às aulas vai ser misto, porque nós não vamos conseguir voltar com todos os alunos de uma vez só. Então, durante esses dois meses, principalmente agora no mês de junho, vão ser estudados protocolos de formas em que a gente pode voltar sempre, privilegiando a questão da saúde. Presidente, só para a gente poder concluir aqui esse assunto, eu queria saber o seguinte, se o pai estiver receoso do filho não voltar neste momento em agosto, a criança pode ser penalizada de alguma forma ou não? Porque tem muitos pais aí que estão aí preocupados com essa onda do coronavírus, né? A nossa maior preocupação é a questão da acolhida e a saúde mental, não só dos alunos, mas também dos familiares e dos professores. O priorista que foi criado esse comitê, que ele vai definir regras de que forma que nós vamos voltar. O único que não pode ficar prejudicado é o aluno. O aluno sempre tem que ser privilegiado para que o processo ensino-aprendizagem esteja o melhor êxito possível. Se o pai quiser ainda continuar com o sistema online, pode? Vai ser permitido isso, até porque essa volta não vai ser uma volta tão normal, né? Vamos dizer assim. Então, posso adiantar que os nossos esforços vão ser para que isso seja permitido. Presidente, muito obrigado pela participação aqui. Então, só reforçando que as aulas, então, não presenciais estão mantidas até o fim deste mês. No mês que vem, férias escolares e no final do mês que vem também vai ter uma nova reunião para definir se as aulas vão voltar ou não em agosto. Obrigado. Obrigado.